Mas doutor, eu tô naquele imóvel alugado há tantos anos, eu tô pagando aluguel, eu tô cuidando desse imóvel como se fosse meu, eu não posso ganhar ele por uso campeão, geralmente a pessoa me chama e fala assim, eu não posso ganhar ele por uso campeão ou uso capião, sei lá, já ouvi uns termos também malutos aí. É bem comum eu estar ouvindo esse tipo de questão. Tem pessoas que moram de aluguel durante muitos anos na mesma casa, cuidam daquele imóvel e de repente querem saber se elas têm direito a ser proprietárias daquele imóvel. Eu conheço um cara que ele ficou 40 anos morando na mesma casa de aluguel e aí depois ele tentou ser dono do imóvel porque ele tava 40 anos lá no imóvel cuidando, pagando IPTU e etc. Como viu um caso já que a pessoa ficou 20 anos no imóvel e ganhou no uso campeão. E aí é possível isso acontecer? Fique comigo, eu vou te explicar. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito aqui na TV Crest, se inscreve, deixa seu like, seu like é muito importante e também, gente, se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá, arroba a própria Paulo Teófilo no Instagram, lá você pode me chamar e a gente conversa, tá? Ou então, se você quer comprar um conteúdo legal meu, se inscreve nos meus dois canais do YouTube. O Minuto Tributário, que aparece aqui embaixo, e o Teófilo Belcate. Em um, eu posto assuntos sobre recuperação de impostos, defesa e execuções fiscais, coisas bem legais, assuntos bem legais pra você. E no outro, eu tô sempre tentando postar vídeos aqui sobre temas que nós falamos aqui no TV Crest também, ok? Então, bora pro vídeo. Pra gente ter essa ideia do uso campeão, é importante termos em mente que a uso campeão, ela é uma forma para aquisição da propriedade imobiliária. O que isso significa? Eu vou adquirir aquele imóvel para mim, como se eu fosse o primeiro dono daquele imóvel. Veja, uma coisa, eu ter a posse do imóvel, estou no imóvel, estou usando o imóvel. Outra coisa, eu ter o meu nome como proprietário na matrícula de imóvel, os registros imobiliários. Então, quando eu falo em uso campeão, eu tenho talvez um dono anterior, talvez, porque nem todo uso campeão tem um dono anterior. Eu tenho um caso aqui de uso campeão, de terreno, que não tinha dono, não tem matrícula, não tem nada. Foi lá, a pessoa construiu há 40 anos um imóvel lá e tá lá, a gente entra com o uso campeão para regularizar. A menos que seja terreno público, a menos que seja terreno público, porque é terreno que é do governo, a pessoa entra com o uso campeão e manda abrir matrícula e tudo mais, vai regularizar a situação. Não pode ser um empecilho a falta de matrícula de imóvel, isso inclusive já é decisão do STJ. Agora, é importante a gente ter em mente que uma coisa é eu ser o primeiro titular daquele imóvel, estar na primeira aposta daquele imóvel. Outra coisa é eu estar como locatário e aí que ele adquirir para o uso campeão. São coisas diferentes, são muitos diferentes. Por quê? A uso campeão, ela tem um requisito e é um requisito muito importante para que a gente possa ingressar com o período de uso campeão. Qual que é o requisito? O chamado animus domini. O animus domini, ele é a vontade de ser dono. Eu estou naquele imóvel durante um determinado período de tempo, como se dono eu fosse. Porque para o uso campeão você ganhar, o antigo dono vai perder. Então você ganha a propriedade do imóvel e o antigo proprietário desse imóvel, ele perde a propriedade do imóvel. Então veja que são dois mundos diferentes. Enquanto você ganha a propriedade daquele imóvel, o antigo dono ele perde. Por quê? Porque ele abandonou durante um tempo. Isso no caso de uma chamada uso campeão extraordinária. Que é o caso que a gente aplica aqui. A uso campeão extraordinária, ela é uma uso campeão de 15 anos de animus domini. Então você tem que ter o ânimo doni por 15 anos, ou seja, o proprietário do imóvel tem que abandonar aquele bem por 15 anos para que você tenha o direito de ingressar como ação de uso campeão e ter reconhecido como proprietário daquele bem. São 15 anos. Professor, eu moro no imóvel como locatário há 20 anos. Eu tenho o direito de entrar antes do campeão, não é? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você tem que ter 15 anos de animus domini, morando como se quisesse ser dono, como se dono você fosse. Você está há quanto tempo nessa situação? Há 20 anos. Não? Você não tem contato de locação? Tenho. Contrato está válido? Está. Você está pagando aluguel? Estou. Então você não está agindo como se dono fosse da coisa. Você está agindo como se você fosse locatário, o que de fato você é. Você não tem o nome dos donos. Você é locatário. Você tem o contato de locação, você está pagando aluguel. Diferente. Parei de pagar aluguel. Parei de pagar aluguel. Muito bem. O proprietário ingressou com a ação de despejo? A gente fez a cobrança? Não. Faz quantos anos? Ah, faz uns 15 anos que eu parei de pagar aluguel e o dono também não fez nada. Aí nós temos uma outra situação. O proprietário abandonou o imóvel nas suas mãos por 15 anos. Aqui você já começa a constituir o ônibus domini. Por quê? Você começou a tratar o imóvel como se fosse seu. Então você parou de pagar aluguel. Começou a agir como proprietário daquele imóvel. E durante 15 anos você agiu como se de fato fosse o proprietário daquele imóvel. Não mais como inquilino. A partir do momento que essa vestimenta, essa roupagem de inquilino, de locatário, é removida e você coloca uma roupagem de proprietário durante 15 anos sem nenhuma oposição do autor, perdão, do proprietário do imóvel, de fato, quem está com o nome da matrícula de imóvel. Aqui nós vamos começar a pensar, de fato, na uso do capião extraordinário. Por quê? Porque você está cuidando daquele imóvel, dando a função social da propriedade, que é uma garantia constitucional de você ter a função social da propriedade. E aquela outra pessoa, que era antiga dona do imóvel, antiga proprietária, ela abandonou o imóvel por 15 anos. Uma vez que ela abandonou aquele imóvel por 15 anos, ela está deixando de dar a função social da propriedade. Logo, é relevante para o direito de transformar você como proprietário do imóvel, porque você está dando a manutenção do imóvel, você está cuidando do imóvel. Diferente caso se aplica, por exemplo, como eu já vi, morreu o proprietário. Morreu o proprietário. A inquilino fala assim, vou parar de pagar aluguel. Não tenho para quem pagar. Eu o número um. Segundo eu. Passou-se oito anos, o filho do antigo proprietário que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil, foi ver o imóvel do pai e entrou com a ação de despejo. Em defesa, a pessoa quis alegar o nome campeão. Não entendi por que o colega fez isso para a sua estratégia de defesa também. Talvez porque tentou, porque acreditou, não sei. Ingressou com a ação de... Ingressou em defesa ao uso campeão, porque o uso campeão pode ser alegado em defesa. Não é recomendável você aguardar alguma ação do proprietário para alegar o uso campeão em defesa. O ideal é você entrar com a ação do uso campeão antes. Mas, esse caso aqui, ele alegou em defesa. Muito bem, o uso campeão é extraordinário. A lógica não tem nem prazo para o uso campeão, são 15 anos. São 15 anos. Nem dá para você falar em uso campeão. Você não tem nem modalidade de uso campeão para colocar aqui no meio. Você teria... Agora, se passassem 15 anos e ninguém fez nada, ninguém opôs, ninguém mandou uma notificação. Ó, você tem que mandar uma notificação, uma cobrança, protestar o aluguel, alguma coisa. Você não pode abandonar por 15 anos. Isso é o que você não pode fazer. Lá no caso foram 8 anos. É lógico que o pedido de uso campeão dele foi um procedente. E a pessoa acabou sendo despejada. Eu lembro que a pessoa entrou no meu escritório, me questionando. Doutor, por mim, de Deus, as paradas que eu faço. Aí, meu, não dá uso campeão. Negocie um prazo de saída, porque você vai ter que sair, não dá para fazer. Não, mas eu não aceito, porque eu estou aqui, eu cuido de imóvel. Mas você não tem esse prazo de campeão. O cara morreu, o filho estava trabalhando nos Estados Unidos, ele não tinha condição de dar continuidade de imóvel do pai, mas só que ele abandonou, ele voltou dentro do prazo. Tá certo, o prazo é de 15 anos. A lei fala que são 15 anos de abandono. Outra coisa é... Eu recebo muito disso. Pessoas que estão na constância da locação e, de repente, querem virar dono de imóvel. Falaram assim, ah, eu quero uso campeão de imóvel. Tudo bem. Você paga aluguel? Pago. Eu não tenho contrato de aluguel? Não tenho nenhum contrato, não. Você está pagando aluguel? Pago. Então, você não é proprietário. Você não tem ônibus domini. Você é um inquilino. Você é um inquilino. Então, você não está na roupagem de proprietário. E é isso que vai diferenciar na hora de distribuir uma ação de uso campeão. Até porque a gente tem que ter em mente que existem 36 espécies de uso campeão aqui no Brasil. Não é uso campeão, não é uso campeão. Você tem uso campeão ordinária, que tem um prazo de 10 anos com justo título. Ou seja, aquele caso do camarada que comprou, fez um contato de gaveta com o antigo proprietário e só não passou por nome dele. Esse caso, ele passou 10 anos, ele pode ingressar com a uso campeão. Tem a uso campeão ordinária especial, que é aquela que você reduz para 5 anos esse prazo, como a pessoa fez várias obras no imóvel. Você tem a uso campeão especial urbana, que é aquela que tem um imóvel de 250 metros quadrados. Tem a uso campeão rural, especial rural. Tem a uso campeão extraordinária, que é essa de 15 anos, que pode ser até de imóvel invadido. Caramba, tem requisitos próprios. Então, a gente não pode pensar na uso campeão como qualquer coisa assim. Inclusive, agora para você advogado que está me assistindo, você não pode errar a espécie de uso campeão inicial de uso campeão. Então, quando você distribui uma ação de uso campeão, de forma nenhuma você pode estar ingressando com o processo e dizendo assim, vem propor a ação de uso campeão. Você tem que indicar no pedido imediato do processo. Qual é a espécie de uso campeão que está sendo ventilada? Vem propor a ação de uso campeão extraordinária. Vem propor a ação de uso campeão ordinária, etc. E mais, não se admite a fungibilidade na uso campeão. Ou seja, entrei com a ação de uso campeão extraordinária. No final, ficou específico que é uma uso campeão ordinária. É uma mensagem de pensar o contrário, né? Vamos pensar o contrário. Ingressei com uma ação de uso campeão ordinária. No final do processo, viu-se que eu não tinha requisitos para uso campeão ordinária, talvez teria para a extraordinária. Para a extraordinária eu teria, mas não tenho para a ordinária. O juiz vai julgar a uso campeão extraordinária? Não. Você pediu a ordinária. Ele vai julgar improcedente a ação. Depois de tantos anos que tiver sido passada essa uso campeão, você vai perder a uso campeão. E vai ter um problema, você vai ter que entrar com a causa extraordinária, mas já tem matéria julgada. Explica para o cliente que ele perdeu o direito ao imóvel porque você errou a espécie de uso campeão no processo. Então, tem que tomar cuidado. E, às vezes, eu falo para o cliente também, o barato sai caro. Eu vejo o cliente, às vezes, que quer entrar na causa do campeão e quer procurar um advogado mais barato. Às vezes, o amigo que é criminalista. O cara é um ótimo criminalista, mas ele não entende direito de direito de comunidade. Ele não entende ação de uso campeão. Ele faz e faz isso. Ele entra com a espécie de uso campeão errado, dá 15 anos, dá 5 anos, perde o processo e perde o amigo também. Então, tem que saber o que você está fazendo. Não pode errar. Eu costumo dizer, gente, que o momento da distribuição do uso campeão é o mais importante. Porque você vai ter que levantar todos os requisitos. Você vai ter que fazer a avaliação de tudo. Ingressar, tem que ser cirúrgico e preciso na modalidade de uso campeão que você vai pedir. Porque depois é mais uma proteção do processo. Mas esse momento de ingresso do uso campeão, você tem que ser cirúrgico. É o principal ato que nós temos para ingressar com a ação de uso campeão. Isso não vai tentar fazer em defesa. Não adianta você em defesa, alegar o uso campeão extraordinário, mal uso campeão ordinário. Porque esse pedido vincula. Porque você tem requisitos formais para aquela modalidade de uso campeão. Ela não pode ser passada para uma outra modalidade. Então, estudem. Você que é advogado e quer lidar com o do campeão, estude. Faça cursos. Leia. Veja jurisprudências. Conhecimento salva. Conhecimento salva. E por isso que você está aqui na TV Cresce adquirindo conhecimento. Se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like. Compartilha para mais pessoas. Se você quer falar comigo, tirar alguma dúvida, pode me chamar no Instagram aqui. É claro, eu tiro dúvidas no Instagram. Mas vamos ter um bom senso também nas dúvidas. Que eu já recebi até matrícula de móvel para analisar. Então, vamos ter um bom senso às vezes nas dúvidas. E também, se você quer, às vezes, acompanhar outro conteúdo meu, se inscreve nos meus canais do YouTube. O Teófalo Belcate e o Menino do Tributário, que vão aparecer aqui embaixo do vídeo. Ok? Agradeço a todos. Obrigado. E até a próxima. Foco nas Alôcações. Foco nas Alôcações.